O que lê, o povo pensa, porra, pensa, para o que diz que tem... A mim quer dizer que não é onde que você pega, nem onde que você filha. Nós imigrantes, nós de morrer, nós nunca temos valor na Cabo Vida. É só que os imigrantes, cachorrinhos, lembedores, que é o dia bom, que você está pagando dinheiro, na estrangeira, imagina, vou ter um estrangeiro, Deus te dará graça. Põe estrangeiro, põe trabalho, para o tempo vir, ainda você está lembrando bandidos e corruptos na Cabo Verde, porra, não é? A boja é nem, a boja é que você quer dizer que está bastão. Se na Cabo Verde, porque tinha condições, já vou ver ali, ainda você está tendo a proveito daquele coitado, daquele bandidez, da corrupção de bandidos, a boja é que tem cura. A boja é nem se morrer, eu estou tolouto, eu estou morto e bandido. A boja é bandido, defende a vida, põe estrangeiro, porque a cumpou nem na seu cribo que está cumpo.